Se postar é melhor técnico que o Malone? Olha, eu acho que pelo histórico, pelo fato de ter um time pior, a gente coloca, lógico, o trabalho do técnico melhor. Mas o Malone, ele demonstrou que ele está no mesmo nível. É isso que a gente veio falando aqui, se você assiste as nossas entrevistas com técnicos, jogadores de alto nível, que é o que a gente traz aqui, de várias modalidades, ele fala exatamente isso. O técnico é um motivador, é um cara que sabe falar com cada um individualmente e sabe extrair o melhor de cada jogador. E eu acho que é isso. Quando você tem um Nicola Jokic, cara, não deve ser fácil treinar um jogador do mundo. O que você vai falar para um cara desse? Onde você atinge o cara? Onde está a melhora dele? Onde você coloca sempre o desafio? Porque, sério, como que faz? Eu até falei um pouco na transmissão. O Michael Malone, ele tem essa característica dele manter todo mundo com o pé no chão, ser mais tranquilo. É um time que você vê que é totalmente low profile. Sim. E aí, a questão é, por causa do Michael Malone ser assim, que o time é mais tranquilo, ou pelo perfil dos jogadores que ele tem na mão, ele se tornou um técnico também nesse sentido? Normalmente, é o técnico que deixa os jogadores... Porque ele é o oitavo ano. É, mas quando a gente vê as entrevistas do Nicola Jokic, você fica na dúvida. Você vê o cara... Ai, gente, ele é demais. É assim, e tudo bem, um pouco, um pouco, tá? É o personagem mesmo, que ele é mais tranquilo, mais humilde. Que é claro, se o cara não é um cara ambicioso, não é um cara que almeja, ele não chega onde ele chegou. Tá? Começa por aí. Sim. Óbvio. Porque ele precisa, ele ser ambicioso e almejar, é a motivação que ele precisa pra trabalhar e alcançar aquilo lá. Mas você vê que, pra ele, é um trabalho aquilo. Sim. Tipo, fiz o meu trabalho, conquistamos, eu achei muito legal que ele... Ele conquistou o primeiro título dele, que tá buscando desde que ele entrou na NBA. É, a gente tem aqui... Primeira coisa que ele fez. Ele conquistou todos, todos os jogadores do Miami, começando pelo técnico. Já tinha jogado os outros companheiros dele pulando... Calma, o Malone ou o Yokite? Não, o Yokite. Nossa, a gente tá com muita falta de... Sério, eu não tô... É o Yokite, eu tava falando do Yokite. Ah, tá. E ele cumprimentou todos e depois ele foi comemorar com os companheiros. Sim, sim. Você vê que pra ele, é aquilo ali. É o meu trabalho isso aqui. Conquistamos, tô pronto pro próximo ano. Mas voltando pro Malone, que a gente tava falando, eu acho que tem também, que você falou, eu acho que também o Malone é um cara competitivo, acho que ele é low profile, sim, acho que isso reverbera na equipe. E ele é um cara que tá há oito anos. Cadê a nossa Arostinha? Oito anos. A Arostinha. Ele é o primeiro título de Denver, né? Tem isso aí que a gente... Ever. E é o primeiro título após oito anos que ele tá lá. Lembrando a temporada passada, em que muitos jogadores se machucou, o Yokite carregou nas costas, perderam a primeira rodada dos playoffs. E mesmo assim, o cara... E toda... Toda a pré-eleição... Não, pós-eleição, como é que chama isso? É aquele discurso depois que joga... Eles sempre tinham uma palavra pra dar específica pra cada jogador, que a gente acha que é aleatória, mas não é aleatória. Tipo, ele vai num lugar onde pro atleta aquilo é importante, eles davam uma corrente, né? Eles têm toda uma questão de entrega, né? O que é importante pro time, enfim. Esse cara é o primeiro título dele, né? Primeiro título, ele que já tá na liga, porque o pai dele foi técnico também, ele começou como assistente, ele esteve como assistente naquele time do... O LeBron James era jovem lá no Clive, né? Eles chegaram na final contra o San Antônio, né? Então ele tem... Ele é rodado, mas a maneira com que ele montou o time, né? Ele e o front office também, né? É, tudo. É tudo uma construção, né? Construção de oito anos, né? Ele tá há oito temporadas.